Aí pessoal, nós vamos chapiscar e rebocar essa parede aqui, ó. Como é uma parede alta, como que nós vamos fazer aquilo aqui? Que sistema que nós vamos usar de andanho? Ali da viga para baixo, dá para você colocar o cavalete, um metro e meio de altura, e consegue rebocar da viga para baixo, mas dali para cima fica ruim. E o espaço nosso aqui, ó, está limitado para nós estar colocando aquele andanho de montar. Então nós vamos usar esse sistema aqui, ó. Ó, nós vamos usar esse sistema aqui, tá, ó. Esse tipo de andanho aqui, ó. Ele é um, a gente mandou fazer na metalúrgica. Vai aqui, ó, a gente cura lá e prende ele com ferro aqui, ó. Lembrando que isso aqui não é ideia minha, tá? Isso aqui eu estou copiando, a gente mandou fazer copiando de outras pessoas aí. Ó, como é que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima aqui eu estou fazendo o furo. Para mim furar aqui, ó. Para mim furar aqui, pessoal, ó. O que eu estou usando? Eu estou usando um pedaço de cano, tá? Porque ali o ferro é tubo pequeno. Ó, qual que é o bom? Sempre que você for colocar um diamond, você colocar ele em cima da massa aqui, ó. Furado da massa para cima. Não ficar colocando no meio, não, ó. Porque o tijolo aqui é fraco. Ele pode, é... Quebrar o tijolo aqui e descer esse andanho. Então sempre que você for colocar esse andanho, você coloca ele aqui, ó. Da massa para cima. Eu estou colocando, ó. Da laje para cima, tá? Então é só um pedaço de cano aqui, ó. Fazendo o furo. Ó. Suficiente para... Para ele passar. Não precisa ser buracão largo, não. Ó. Para lá, galera, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar 10. 10 andanho daquilo ali. Então para lá eu já furei, já para adiantar. Agora aqui, ó. Eu vou encaixar o andanho, ó. Vou encaixar o andanho. Depois nós vamos falar para vocês qual que é as medidas do andanho. Ó. Vou encaixar aqui, ó. Já, ó. Aí. Já tem uma pessoa lá do outro lado, lá, que vai bater o ferro lá no escuro para nós, ó. Ó. Então a gente vai montar 10 peças. Qual que é a distância que a gente vai colocar um do outro, de um metro. Tá? Ó. Deixar ele afirmar aqui, um metro. Então a gente tem 10 peças. A gente mandou fazer 10 peças dessa aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó. De metro em metro. Para montar um andanho aqui. Agora eu vou montar outro ali. Já está. Ali eu já furei, ó. Está no jeito, ó. Já tem uma pessoa lá do lado de lá, ó. Porque conforme eu passo aqui, ó. Eu passo um andanho. Aí ele já bate o ferro num furo desse aqui. A gente tem vários furos aqui, ó. Para várias medidas de largura de parede, tá? Ó. Aqui a mesma coisa, ó. A pessoa que está do outro lado lá, vai passar o ferro lá para nós. Depois a gente vai mostrar para vocês como ficou o ferro lá. Agora meu câmera vai descer e vai vir para cá. Vai causar o vídeo aqui. Aí nós já colocamos dois lá em cima, ó. Já fixou dois. Vamos colocar o terceiro, tá? Como eu falei, a gente tem três furações aqui e mais aqui, ó. Dependendo da posição, a gente coloca o ferro aqui. Dependendo da posição, coloca o ferro aqui. Depende muito do tijolo. O ideal é sempre você colocar o ferro aqui, ó. E descendo aqui, ó. Para cima. Porque daí você está pegando as massas. Mas como ali a gente tem a laje, aí não dá para descer o ferro, então a gente está colocando aqui, ó. De lado aqui. Mas depois a gente vai colocar mais um aqui também. Beleza? Depois eu mostro para vocês como é que está ficando do lado de lá. Agora vamos encaixar aqui o terceiro, ó. Muito fácil. Leve o... Levinho. Ó. Apruma ele aqui, ó. Mostra aqui, meu irmão. Vem aqui. Apruma ele aqui, ó. Para ficar aprumadinho. Tá? Aí tem essa... Essa peça aqui que já está... Para ele não ficar tombando para lá e para cá. Tem também aqui uma pecinha. Se você quiser colocar um corrimãozinho. Ó. Aqui, ó. Ele tem... Essa pecinha aqui, ó. Esse ferrinho, ó. Tá vendo? Que é soldado aqui, ó. Para ele já não ficar gingando, ó. Para lá e para cá. Então, isso aqui é o apoio dele para ele não... Não gingar lateral. E aqui os ferros para não puxar lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos acabar de colocar eles aqui. Quando a gente estiver colocando as tabas em cima, nas voltas. Na sequência, mostrando aí. Aí, galera, ó. Já montamos todos... A parte das ferragens, ó. Dos vandames. Tudo montadinho. Foi travado lá por dentro. Agora é colocar a madeira, tá? Ó. Sempre deixe ela aprumadinha. Que eu não deixar assim, ó. Para lá e para cá, tá? Sempre deixe ela aprumadinha. Esse ferninho aqui, ó. Vai ser o que vai estabilizar o seu andame. Para ele não ficar jogando para lá e para cá, ó. Beleza? Aí, se você quiser. Você pode colocar um corrimãozinho. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a colocar as tabas em cima aí. Depois a gente mostra para vocês aí. Como que está o andamento aí do nosso andame. Como é que ficou. Beleza? Aí, pessoal. Olha como é que ficou. Nosso andame montado, ó. O andame que a gente montou, ó. Agora é correr a taba em cima, ó. Colocar as tabas em cima. Para testar ele aí. Aí, galera. Vamos colocar a taba em cima agora, ó. Daqui de baixo mesmo, né. Que o foco nosso é esse, ó. Ó, vindo as tabas aqui, ó. Em cima da escada. Carrega a taba lá, ó. Tem que deixar um espaço aqui para descer a régua, ó. Não pode deixar a taba encostada aqui, tá? Ó. Pegar o outro aqui, ó. Já deixei em pé aqui, ó. Fazer a mesma coisa. Ela aí, ó. Ó. Nós fez o seguinte, ó. Eu deixei. Eu deixei quatro ferro para duas tabas, ó. Tá vendo? Coloca aqui. Vai colocar aí. Como nós estamos com taba de vinte, né, ó. É o que mais... As tabas que nós mais temos. Ó. Depois que você... Depois que você montou esse primeiro aqui, ó. Aí você faz o seguinte. Você já pode... Subir no andame. Ó. Você já pode subir no andame. E pedir para o seu ajudante. Ele que já estava lá para você. Vou colocar mais um ali. Aí depois você já pode... Pedir para o ajudante colocar a taba aqui em cima. É... Subir aqui em cima aqui, ó. E já pedir para o ajudante. Mandar a taba para você, ó. Vamos ver se está no andame, está vendo? Ficou. Ó. Como ela vai rebocar, nós temos que deixar esse espaço aí para a régua. Para descer o prumo, descer a linha. Então tem que recuar, ó. Foi isso aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos acabar de... Fazer aqui. Ajeitar, colocar a taba tudo. Aí algum travamento que nós fazemos aqui. Depois nós faço para vocês. Beleza? Galera, ó. Montadinho o andame, ó. A gente colocou as 10 peças. Que foi as 10 peças que a gente fez, tá? Ó. A gente não... Nunca usou esse andame. A gente vai usar... É a primeira vez que ele está usando. Então a gente vai estar compartilhando com vocês. Para ver se é coisa boa. Se for coisa boa. Se testar mesmo. A gente vai passar para vocês. Show de bola. E vou falar para você... Para vocês quais foram os valores... Que eu paguei nesses 10... Que eu mandei fazer, ó. Esses 10... Mandou em mim aqui, ó. Essas 10 peças. E eu paguei 500 reais. Eu paguei 50 reais cada peça, tá? Para fazer esse aqui, ó. O Metalúrgico fazer para mim. Foi lá na Metalúrgica... É... Engiaço. Tá? Depois até eu vou... Deixar aqui para vocês o contato deles, ó. Foi ele que fez para mim essas peças aqui. Eu paguei 50 reais cada peça. Mandei fazer 10 peças. Deu 500 reais. Isso aqui adianta bastante o serviço. É bem fácil. Bem prático. Para você estar trabalhando aí, ó. E aqui embaixo fica ali. Beleza? Então é isso aí. Agora a gente vai subir lá em cima. Vai testar o andame. E vamos finalizar lá com vocês. Lá se ficou bom mesmo. Vamos testar o andame lá. Valeu? Aí galera, o andame ficou pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós travou do lado de lá, ó. Aí galera, olha como é que nós fez o travamento aqui. Tá vendo? Passou a ponta do andame, ó. Para cá. E travou aqui, ó. Como a nossa laje está aqui, ó. Nós travou aqui. Agora se o nosso furo estivesse mais alto, nós ia travar ele de comprido. É melhor. Mas aqui está show de bola, ó. Aí a gente tem as regulagens dos furos aqui, ó. Dependendo do tamanho da parede. Tá vendo? Tem vários furos. Ele tem mais um. A parede foi mais estreita. Aí. Então furou ele. Ó. O furo não é aquele furão grande, ó. É um furo tranquilo. O travamento foi desse jeito aqui. Agora vamos finalizar lá. Aí galera, o andame está pronto, ó. A gente colocou toda a tábua, ó. O andame deu mais ou menos aqui... Deu nove metros. Nós temos dez peças. Eu coloquei de metro em metro. Furei. Coloquei de metro em metro. Como você perde uma peça, ele está dando dez metros de comprimento de andame aqui, ó. Ó, o andame ficou bom. Eu vou chamar aqui o Marcão para testar o andame. Vem cá, Marcão. Vamos testar o andame. Ó. O Marcão vai testar. Se o Marcão falar que ficou bom... É, ó. Vamos ficar nós dois juntos aqui, ó. Ó. Tá vendo? O Marcão é pesado. Bem forte. Ó como é que ficou, ó. Ó. Então. Então é isso aí. Se você quiser fazer aí na sua obra aí, ó. Para adiantar seu serviço, adianta bastante. Isso aqui, ó. É coisa de... De meia hora você monta um andame aqui. Eu sei um ajudante aí. Depois de meia hora você monta um andame desse aqui, ó. Você vê a praticidade? E é barato. É R$50,00 cada peça. Dez peças dessa aqui, eu paguei para o menino fazer. O menino da Metalúrgica fez para mim. Dez peças. Eu paguei R$500,00. R$50,00 por peça, tá? Aí eu tenho um vídeo aí que eu vou falar para vocês qual que é a... Eu fiz um vídeo separado falando qual que é a medida do ferro, o tamanho do andame certinho. Eu fiz um vídeo separado, beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha. E até o próximo, se Deus quiser. Valeu. Um abraço.